Fala pessoal, bom, clero regular e clero secular são divisões internas da igreja católica medieval a partir do século III. Você percebe que o clero é tido como grupo dominante na Idade Média, a igreja católica é muito poderosa. E esse é um grupo que vai ter uma divisão interna, uma dessas divisões entre esses dois tipos de clero. O clero regular é aquele que vive nas regiões afastadas, geralmente distantes dos grandes centros, onde você percebe a ordem dos beneditinos, a ordem dos franciscanos, dos capuchinhos, enfim, várias ordens católicas que têm suas regras internas. Cabe ao clero regular a produção de conhecimento, a tradução e a filosofia. Agora, o clero secular a gente conhece, é aquele que está em contato com a gente, o padre, o bispo, o próprio papa, fazem parte do clero secular. secular, séculum, uma palavra do latim que significa mundo, portanto, é o clero em contato com o mundo. Valeu, gente. Até mais.